MÚSICA 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 Oh, 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 oh Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A cadena vibra, canta, se agita E unida grita, é tetracampeão Bate bola, é a próxima escola Nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração bateu a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração bateu a mil É taça na raça Brasil Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A cadena vibra, canta, se agita E unida grita, é tetracampeão Bate bola, é a nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração bateu a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração bateu a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou, com o coração bateu a mil Primeiro canta campeão No único pé da posição